Hoje eu vou te ensinar a fazer esse chantininho de morango fácil e delicioso Serve para cobrir e decorar seus bolos ou mesmo usar como recheio Já coloquei aqui na minha bacia 300 ml de chantilly, uso no orcal bem geladinho, 12 horas na geladeira 2 colheres de leite em pó e 2 colheres de Nesquik Liga a batedeira no máximo e bate até passar do ponto, fica bem firme, mas bem firme mesmo Que vaporoso assim, que daí depois é a hora que a gente vem com o leite condensado Tô mostrando aqui pra vocês com a minha batedeira pequenininha Pra vocês verem que qualquer batedeira que você tiver aí vai dar certo Na pequena demora um pouco mais do que na planetária, mas dá super certo Depois que tá bem firme eu vou colocando no olhômetro o leite condensado Pra ele ficar bem sedozinho e também bem delicioso, né? Que faz toda a diferença no sabor Coloquei aqui no meu saquinho de confeita com bico 4B Pra demonstrar pra vocês como fica perfeito, olha só Beijos, até o próximo vídeo, tchau!